Matheus, o Atlético chega agora numa fase de jogos, vamos dizer, encavalados, decisivos. E assim, parece que a tabela foi meio madraça com vocês, em duas sequências, uma de 4 em 10 dias e agora outra de 4 em 9 dias. Como é que está o elenco, você que está convivendo ali dentro? Por exemplo, o Nicolas falou pra gente que estava meio cansado, vocês sentiram um cansaço. E como é que é lidar com esse cansaço? Como é que está o elenco? Como é que o elenco vai lidar com esse cansaço, com essa sequência de agora pra frente? Bom, primeiramente, bom dia. Eu creio que o Atlético tem profissionais altamente qualificados pra isso, né? A gente sabe que 4 jogos em 9 dias é bem desgastante, né? Só que, enfim, a gente não pode ficar se lamentando. O Atlético vem num momento muito bom, um momento de uma grandeza muito boa. Então, a gente tem que focar jogo a jogo, né? E se o próximo jogador, quem for jogar, não tiver condições, a gente tem um elenco muito forte pra isso, muito capacitado. Então, creio que isso não vai ser um problema pro Atlético. A gente está muito bem preparado e com condições totais de conseguir esses 4 jogos em 9 dias. Bom, você ficou um tempo fora. Deu pra refletir o quê do Matheus em relação àquilo que ele pode fazer pelo elenco? Bom, eu sempre fui um cara de grupo, né? E tudo serve de aprendizado, né? Então, creio que evolui muito, não só na parte de campo, mas fora de campo também, como pessoa. E o principal do Atlético é o grupo. A gente tem um elenco muito forte, onde ninguém se acha melhor do que ninguém. E acho que a gente está no caminho certo. É um procurar ajudar o outro, sem desmerecer e respeitando sempre quem for entrar pra substituir a altura. Matheus, você ficou fora, né? Foi por conta, sendo bem sincero, daquela entrevista que a gente fez lá no estádio, Antônio Ascioli? Não, não. Ali foi até um erro, umas palavras mal colocadas. Mas creio que são rendimento, né? Futebol. E o Wagner é um cara bem sensato nisso. Ele preza bem quem está num momento melhor. Eu trabalhei, trabalhei em silêncio, fiz minha parte. Já estou dois jogos de volta à equipe, né? Mas como eu disse, o principal motivo do Atlético é o elenco. A gente tem um elenco muito qualificado. Então, eu creio que a gente está no caminho certo. E como eu disse, aqui não tem cadeira cativa pra ninguém. A gente tem que conquistar o trabalho, a posição dentro de campo. Aqui no Atlético, você já foi atacante, meio campista e agora segundo volante, praticamente. Como que está sendo essa adaptação? É, pra mim, é um ponto positivo. Eu vejo isso como um ponto positivo. Você poder fazer mais de uma função. Eu praticamente gosto de jogar ali, mais ali pelo meio, né? E ali de segundo volante, pra mim, é um pouco até mais fácil, porque você pega sempre na bola e sempre de frente, né? Diferente de você jogar de frente, sempre de costa. Só que, enfim, a gente não escolhe posição. A gente quer sempre estar jogando, sempre estar podendo ajudar o Atlético. E eu fico feliz com essa função nova, né? Um desafio na minha carreira aí. E vou estar sempre à disposição pra ajudar. Matheus, são sete pontos de vantagem pro primeiro time fora do G4. É jogo esse contra o Cuiabá pro Atlético consolidar ainda mais essa posição que ele ocupa dentro do G4? A gente não pode pensar muito nessa gordurinha que a gente fez, né? A equipe do Cuiabá é uma excelente equipe. A gente tem total respeito por eles. Só que, se a gente sonha com o nosso objetivo, a gente tem que fazer o dever de casa, né? Eu creio que faltam 12 jogos, né? Seis em casa, creio. Então, creio que a gente vencendo as partidas em casa, tudo fica mais fácil. Então, creio que a gente tá bem concentrado, a gente tá bem focado, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo. E a gente espera aí, com o apoio do nosso torcedor, fazer uma grande partida. Até em cima disso. O Atlético vem de um resultado negativo. Mas tá na hora desse torcedor também comprar de vez a causa, de repente comparecer num número parecido, como foi contra o Bragantino. Era um jogo ali, meio que na briga pela liderança da competição. Hoje o Bragantino deu uma distanciada. Mas o Atlético ainda tem essa meta a alcançar, que é o acesso, né? Sem dúvida. Creio que a gente ficou aí uns 10, 11 jogos sem perder, né? É um... muito difícil, uma meta muito difícil. Ninguém fica feliz quando perde, né? A gente entra sempre em campo pra ganhar. Só que, enfim, fizemos uma partida mal contra o Guarani. Só que isso já passou, isso ficou pra trás. Não tem como a gente voltar no tempo. Então, a gente tem que pensar daqui pra frente. E, claro, a gente... quanto mais torcedor, quanto... Se o estádio estiver com a casa cheia, pra gente é muito melhor. Porque, sem dúvida, essa energia positiva, essa energia de jogador pra torcedor, torcedor pra jogador, nos facilita bastante. Então, a gente espera aí nessa reta final, contar com o apoio e com a torcida deles. Bom, Matheus, bom dia. Bom dia. Pra alguns otimistas, e também levando o ponto de corte da Série B dos anos anteriores, com 60 pontos, já dá pra subir. Tanto que, ano passado, o quarto colocado subiu com 60 pontos. O Atlético tem 45 agora, ou seja, resta mais 5 vitórias, mais 15 pontos. E, nos próximos 5 jogos, o Atlético joga 4 em casa, se a gente for considerar que é o clássico em Goiânia, né? Com o ano do campo do Vila, claro. E tem que pegar o Botafogo fora. Você acha que ainda dá pra subir nesse mês, ainda, Matheus, vencendo esses 5 jogos? Bom, eu vou te falar o nosso objetivo, né? A gente sabe que ainda restam 12 jogos, só que a gente tem consciência que, pra gente chegar nesse tão sonhado acesso, a gente tem que encarar o próximo jogo sempre como uma final, como o último, né? E, creio que, é o que a gente vem fazendo, né? Encarando sempre o próximo jogo como o último. Então, hoje, o meu pensamento, o pensamento do elenco, todo é voltado pro jogo do Cuiabá. A gente, claro que a gente sonha e espera com esse acesso, mas é pé no chão, a gente também tem que ter uma baita humildade, a gente sabe da dificuldade que é uma Série B, mas a gente sabe que, se a gente fazer nosso papel de casa, se a gente conseguir fazer bons jogos, conseguir vitórias dentro de casa, a gente tem tudo pra chegar nesse acesso. Alguns companheiros novos chegaram aí, né? O Ailo, o Crisano também, hein? O Ailo, inclusive, tava treinando ali como titular. O que você já tem de referência a esse jogador? O que pode acrescentar também no time? São pessoas que, digamos que são bem rodadas assim já, né? Então, creio que vai acrescentar, vai ajudar muito, né? Como eu disse aqui no Atlético, não tem ninguém que se ache melhor do que ninguém. Todo mundo ali faz o serviço duro, todo mundo comemora também as vitórias iguais. Então, são dois grandes jogadores que vêm pra somar e tenho certeza que eles vão conseguir dar os resultados pro Atlético. Ô, Matheus, depois que você saiu da equipe, ficou aí quatro, três jogos sem entrar, né? Ficou apenas no banco de reservas. Aí voltou pra formação titular. O que mudou no Matheus agora pra aquele Matheus antes no banco de reservas? É, como eu disse, muito vai do momento que a gente passa dentro de campo, né? Tudo serve de aprendizado. Não vinha num momento bom. E assim, virou a ficha, né? Como eu disse, aqui ninguém tem cadeira cativa. Sempre trabalhei em silêncio na minha pra voltar a ser titular. Então, fico feliz de estar tendo essa sequência novamente, né? E vou sempre dentro de campo dar meu melhor pra poder seguir vestindo essa camisa do Atlético. Foram dois jogos com o Ailon no ataque, né? O Wagner Lopes testando ele no ataque. Já está adaptado? Já sabe como o Ailon, um novo atacante recém-contratado, joga? Bom, primeiramente eu não sei se ele joga, né? E é com o Wagner. Mas, enfim, independente de quem jogar ali, eu creio que o Atlético tá bem servido, né? A gente, como eu disse, a gente tem um elenco muito forte, né? E pode trocar uma, duas, três peças que sempre veem bons resultados. Então, creio que, se caso for ele que joga, ele pode contar conosco. Porque aqui o Atlético tem um grupo muito bom e sempre um procura ajudar o outro. Então, que ele seja bem-vindo, tanto ele como o Crislam. E tenho certeza que eles vão nos ajudar muito. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.